Oi, 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 opodinho! Sejam bem-vindos para mais vídeo e hoje eu estou aqui no Murder Mr. 2 com vários inscritos porque hoje eu vou fazer o desafio do pause! Isso aí pessoal! Então já deixe seu like e vamos lá para a primeira partida! Pessoal, começou aqui e eu sou inocente! E para quem não sabe como vai ser esse desafio, muitos estavam me pedindo para trazer e eu vi no canal da Bia Gamer, então um beijo para a Bia Gamer! Eu vou deixar o link do vídeo dela na descrição! Então gente, eu vou fazer assim, eu vou digitar no chat pause! Quando eu dizer pause no chat, todos os inscritos que estão no mapa vão ter que parar! Independente do que eles estiverem fazendo, eu já expliquei para eles e só eu que posso pausar e despausar, tá bom gente? Se for o Murder, o Murder vai ter que parar, o xerife vai ter que parar, então vou ficar aqui atento gente, vamos lá! Eu quero ver o Murder para eu pausar o Murder, né? Mas não só o Murder como todo mundo vai ter que pausar, né gente? Para ficar mais legal! Vamos lá gente! Ai meu Deus do céu! Quando é que será que o Murder vai aparecer para eu pausar? Vai ser muito legal gente! Peraí, eu já vou deixar pronto aqui o pause, que daí eu só posto a mensagem! Vamos lá gente! Se alguém vir para cima de mim eu vou dar um pause! Vai ser muito legal gente, eu estou super ansiosa! Tomara que o Morda não me mate antes disso, né? Hum, suspeito, todo mundo... Eita! Pause! 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 Gente, vamos ver agora todo mundo aqui pausado! Gente, peraí, todo mundo pausado! Aff! Quem era? Eu acho que é o Davi, eu não consegui enxergar! Todo mundo tem que ficar pausadinho! Eita, duas pessoas morreram! Gente, peraí, eu vi corpos! Tem gente aqui e agora tem que ficar com... Deixa eu ver, só se já estava! Se não estava, não precisa! Bom, gente, eu acho que agora que eu estou aqui em cima protegida, eu vou dar despause! Despause! Ai meu Deus do céu gente, que medo! Mas eu não consegui ver quem era o Morda! Eu acho que é o Davi! Eu acho que é o Davi, não sei! Não vi direito, gente, mas vamos lá! E eu só tenho uma chance de pausar, porque já que é todo mundo, né? Então não dá de eu ficar pausando muito! Hum, tá gente, quem é? É o Davi, né? É o Davi, eu tenho certeza que é o Davi! Davi, 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 Davi! Ai gente, eu poderia ter pegado! Só que daí eu tenho que ser xerife, né gente? O xerife não vai poder matar! Pera, a próxima partida a gente vai ver... Não, mas daí é muito nada a ver, né gente? Se o xerife, só o xerife não ficar pausado! Não, é muito injusto, eu vou deixar assim a brincadeira! Ai meu Deus! Não é o Davi, não! É a menininha! Quem é ela? É a Isa? Pera, eu não vi quem é ela! É a Mari! Gente, corre! É a Mari, é a Mari, é a Mari, 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 Mari! Gente, meu Deus, corre! Ai, 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 cadê ela? Cadê a arma do xerife? O xerife cadê? Gente, ai meu Deus do céu! Eu não sei se tá com alguém... Ah, acabou! Será que o xerife ganhou? Não sei gente, não vi! Pera! Ah, gente! Acabou o tempo, mas vamos lá para a próxima partida! Vamos lá, pessoal! Começou a Iossó Inocente! Eu quero ver quando eu for a Murder, eu vou dar pause em todo mundo e eu vou matar geral! Vocês estão achando o quê? Aqui é... Tá na chafanta! Gente, o seguinte! Viu o Murder? Ó, é bom pra xerife! A xerife, na verdade, eu acho que se ela tiver com... Deixa eu explicar! Se a xerife tiver... Ai, pera! Ai, depois eu explico pra ele! Mas se a xerife tiver com a arma na mão e o Moro de Tapa usado, tipo os dois, um na frente do outro, podem tentar se matar, viu? Eu acho que fica legal assim, gente! É que é no improviso mesmo! A gente vai jogando no improviso! Vamos lá! É o Jean! É o Jean Coffee! Meu Deus, corre! Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus! Deixa eu deixar o pause aqui! Meu Deus! Se eu ver o Jean, eu vou pausar e eu vou correr bem pra longe dele, viu? Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus! Gente, o ruim que você é inocente pausar é meio ruim, né? Por quê? Porque não tem muito o que fazer além de fugir, mas dá tempo de, sei lá... De eu fugir mesmo! De eu fugir mesmo! Meu Deus, gente! Eita, arma, arma, arma! Arma! Aqui! Eita! Meu Deus, cadê, cadê? Meu Deus, cadê? Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus! Gente, agora é uma ótima oportunidade pra eu dar um pause lindo! Nossa! Pera, não é ele porque tem efeito verde, né? Efeito tóxico! Pera, pera, pera! Gente, eu quero muito dar pause, vai ser muito legal isso! Eu vou atirar nela, nele, eu não sei quem é, mas ok! Ai, gente, cadê? Deixa eu ver o povo lá! Pera, deixa eu ficar olhando... Ela, ela... Pera, pera, pera! Pause! 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 Tuts, 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 tuts! Ixi, gente, ixi! Tá pausada, tá pausada... Gente! Meu Deus! Vamos lá, 3, 2, 1 e... Já! Hahaha! Ganhamos! Boa, gente! Nossa, é por isso que eu gosto do desafio do pause! Vamos lá pra próxima partida! Pessoal, começou a partida e eu sou aqui um murder! Agora sim que eu vou ser feliz! Gente, eu vou tentar matar o maior número de pessoas sem pausar, mas no final eu vou usar o poder do pause! Hahaha! Gente, isso vai ser muito bom! Vai ser muito ultra mega bom! Maria! Ai, que medo! Ai, que medo! Meu Deus! Meu Deus, meu Deus, meu Deus! Tomara que ninguém tenha visto! Gente! Ai, meu Deus do céu! Misericó! Meu Deus, não fui eu, não fui eu, não fui eu, não fui eu! Ninguém viu nada! Ninguém viu nada! Não! Não sou eu, não! Oxi! A menininha... A menininha loirinha é o xerife! Beleza! Meu Deus, matei! Matei! Meu Deus! E quando a Nathia vai? Ai, gente! Pera, 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 pera... Eu acho que eu vou dar pause! É, meu Deus! E se ela der o pause? Ih! Eu preciso ver alguém pra eu conseguir pausar, né, gente? Pause! Ai, gente! Pause! Não! Matei! Ferrou! Isso aí, galera! Ferrou pra todo mundo! Só falta eu achar todo mundo! Ferrou! Ai, gente! Vamos lá! Cadê todo mundo? Pausado! Vamos achar o povo que tá pausado! Opa! Xerifinha! Cadê? Gente! Eu vou despausar! Despause! Despause! Mas eu posso pausar de novo se eu quiser! É! É assim mesmo! Matar logo na arte e aquelas! Cadê o Davi? Vem no vizinho! Vem no vizinho! Davi, Davi, Davi! Gente, tem 67 segundos! Preciso do Davi! Meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, que raiva, gente! Que raiva, que raiva, que raiva! Pera! Pera, pera, pera! Cadê, cadê? Ai, gente! Quer ver que ele fugiu? Sabia! Pera! Pra onde que ele foi, gente? Não! Pause! Ah, aqui! 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 Pera! Pera, pera! Ah, não era! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Aqui! 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 Matei! Matei! Será que alguém... Não, tem mais alguém! Sério, gente! Nossa, faltava mais uma pessoa! Cadê essa pessoa? Tem... Daiana! Daianinha do meu golazão! Não, ela vai ganhar! Não, a Daiana vai ganhar! Gente, eu vou perder! Não acredito! Ah, gente! Perdi! Ah, tô triste! Mas que interessante! Foi legal que eu matei o Jankoff no pause! Ah, gente! Foi muito bom! Era a Daiana... Ah, Daiana... Ah! Fiquei triste! E, pessoal! Vou ficando por aqui no vídeo de hoje! Se vocês gostaram, deixem seu like fantástico! Se inscrevam no canal! Um beijo para todos os inscritos de jogar aqui comigo! É isso! E até o próximo vídeo! Tchau! Fiquei triste! Ah, tchau! Fiquei triste! Tchau, tchau! Fiquei triste! Fiquei triste! Fiquei triste! Tchau, tchau.